Melhores carros até 15 mil, está com a grana para pegar um carrinho legal, mas ainda está na dúvida qual escolher, se vai ter boas opções nessa faixa de preço. Então vem comigo que essa lista tem vários carros interessantes nessa faixa de preço. E vamos dividir aqui em duas partes. Na primeira parte vamos falar dos carros voltados mais para o dia a dia, carros mais econômicos, mais de proposta urbana, carros mais compactos. E na segunda parte falaremos dos carros mais voltados para o lazer, para viagens, carros de maior potência, mais bem equipados. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. Começando aqui com o primeiro da lista, vamos falar de Ford. Ford K, primeira geração. Por que não? Um carro desse aí, com motorzinho 1.6, 8 válvulas, motor Zetec Rocam, ano 2007. É um carro apenas duas portas, mas a tabela FIP desse carro está aí em R$ 15.722. Mas a vantagem é que no preço KBB, que pega a média dos preços de vendas particulares desse carro, preços que esse carro está sendo efetivamente vendido aí no mercado, considerando um carro em bom estado de conservação e com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano, a tabela aqui KBB está em R$ 13.967. Ou seja, talvez você vai ver anúncios aí desse carro com preços mais elevados, porém, na hora de fechar negócio mesmo, geralmente os donos ali estão mais dispostos a aceitar alguma oferta dentro da realidade. Então, na média, esse carro está sendo negociado abaixo dos R$ 15 mil, opção interessante. E esse motor aqui, 1.6, para esse carro, que é muito leve, ele pesa apenas 930 kg, e é um motor de 95 cv, então tem uma relação de peso-potência aqui muito boa, de 9.8 kg por cv. É um canhãozinho na estrada, e além disso, possui a vantagem de ser um carro bem econômico, para os padrões da época. É um carro aí que, considerando ficha técnica, na cidade, ele é só a gasolina, ele faz 10,5 km por litro, e na estrada ele faz 14.1. Sabemos que esses números aí são padronizados aí por testes, em condições controladas. Na prática, dá para fazer números até melhores que esse. O conjunto mecânico dele é sem segredos, ele utiliza um câmbio manual de 5 marchas, o IB5, que equipa toda a linha Ford dessa época, até carros mais novos, então um câmbio muito consolidado nessa montadora. Sistema de suspensão também é simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, sem segredos, sem problemas aí quanto à manutenção. Os freios são a disco na dianteira, do tipo ventilado, e a tambor na traseira. Carrinho subcompacto, tal configuração até legal. Pneus de medidas 185, 6014, pneus que são facilmente encontrados aí no mercado. E equipamentos aqui, ele vem com direção hidráulica, vidro elétrico, nas duas portas, né? Esse carro só tem duas portas. Travas elétricas, alarme, ar-condicionado, que seria como opcional, mas procurar direitinho, encontra um desse aí com ar-condicionado, que também pode ser uma boa opção, e até rodas de liga leve. Então, um carrinho com excelente opção de custo-benefício. E ele utiliza o motor Zetec Rocan, como eu já disse, motor de manutenção simples, barata, porém, fique atento ali com a parte de arrefecimento, que nessa época costumava dar muito problema ali, principalmente em cavalete d'água, válvula termostática. Utilize peças de qualidade, mantenha sempre o líquido de arrefecimento com aditivo ali, colocado na proporção correta, para você evitar problemas com esse motor. Mas um carrinho muito bom para a gente começar a nossa lista. E vamos para o segundo aqui, agora sim vamos falar de mais espaço interno. Paraty G3, com motor 1.6, 8 válvulas, motor AP. Ela é só gasolina e câmbio manual de 5 marchas, ano 2000. E o preço FIPE dela tem R$ 14.786, já na KBB, R$ 14.808. O carrinho também quase chegando nos R$ 15.000. E esse motor AP 1600 equipou vários aí da marca. Equipou o Gol, equipou a Saveiro, motor robusto, simples de manter, preços de peças acessíveis, baratas, peças de acabamento. Aí para essa linha G3 também encontra ainda com facilidade, porque é um carro que fabricou por muito tempo, vendeu muito desses carros aí, nessa linha G3 aí do Gol, Paraty e Saveiro. Então peças de acabamento também, tirando ali a parte traseira, né? Que lanternas traseiras, essa parte ali exclusiva da Paraty. Mas de uma forma geral, um carro ainda tranquilo de manter, se for considerar o preço dele. Esse motor AP, ele gera 92 cavalos e 3.9 kg de torque. E a Paraty, ela é um carro leve, se for pegar o porte dela, né? É uma perua, ela pesa 1.030 kg. Então a relação de peso-potência aqui é de 11.2 kg por cavalo. Tem uma relação legal, tem um desempenho satisfatório. Mas o grande trunfo dela é seu porta-malas, né? O compartimento de bagagens ali de 437 litros para os padrões da época e para um carro que deriva de um popular, né? De um compacto, é muito bom. Tem um porta-malas excelente. Era muito utilizado na época aí por frutistas, entregadores, representantes comerciais. Um carro muito bom de se pensar nessa faixa de preço. Configuração mecânica também é bem simples. Sistema de suspensão, ela é McFest na dianteira, eixo de torção na traseira. Discos ventilados na dianteira, parte de freios e tambor na traseira. Configuração mais simples, mais barata de manter. E também são baratos os pneus para esse carro, que ele utiliza medidas 1.75, 70, 13. Pneus de aro 13 geralmente têm preços mais em conta. E é um carro até bem equipado, se for considerar a categoria dela. Direção hidráulica, vidro elétrico nas quatro portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, ar-condicionado, roda de liga leve, farol e lanterna de neblina. E além disso, ainda costumava vir com um sonzinho de fábrica ali, que poderia ser um fita cassete apenas, ou um som de CD. Mas é raro de encontrar esses carros com esses sons originais de fábrica. Mas pensando num carro para o dia a dia, um carro com porta-malas grande, com custo de aquisição aí na faixa dos 15 mil, é uma excelente opção de compra. Terceiro da lista, vamos de Fiat agora, Palio e Candy Adventure G2. Continuamos aí no segmento das peruas. Essa Palio Adventure usa o motor 1.88 válvulas, motor GM, só gasolina e câmbio manual de 5 marchas, ano 2003. E a tabela FIP dela está em R$ 14.218. E já a tabela KBB está um pouco acima, R$ 15.187. Então esse carro está sendo negociado um pouco acima da FIP. É um carro mais bem procurado ainda do que a Paraty. E por utilizar um motor GM Família 1, esse motor gera 103 cv e 17 kg de torque, motor bem potente para um carro desse porte. É um motor de concepção simples, manutenção barata, peças acessíveis. Então tranquilo demais de manter um motor desse aí funcionando redondinho. Ela é um pouco pesada, 1.128 kg, então a relação de peso-potência fica na casa dos 11 kg por cavalo. Mas como esse motor gera mais potência, por exemplo, que a Paraty, então a relação de peso-potência ainda ficou adequada. Câmbio manual de 5 marchas C510 da Fiat. Não é referência em precisão de engates, mas um câmbio leve, honesto aí para a proposta desse carro. Dá para dirigir também com tranquilidade. Configuração de suspensão aqui é um pouquinho diferente. Na dianteira é McPherson, mas na traseira é do tipo braço arrastado. É uma configuração semelhante à do Maré, mais ou menos aí dessa época. Sistema de freios, disco na dianteira, do tipo ventilado e tambor na traseira. Mas o compartimento de bagagens também, da mesma forma como toda boa perua dessa época, era muito bom, 460 litros de capacidade. Então dá para levar bagagens ali com tranquilidade, dá para utilizar um carro desse para trabalhar, dá para levar bastante ferramentas ali, se for o caso, dá para levar muita coisa no compartimento de bagagens. Pneus aí medidas 1.758014, pneus também de perfil alto. E o consumo dela aqui tem a sua fama de ser beberrona. Porém, aqui na ficha técnica diz que na cidade ela faz 7.6 km por litro e na estrada 14.7. Na prática, um carro desse mais pesado, com esse motor GM, geralmente não chega nesse 14.7 não. Ela pode fazer ali seus 12, 13, até 14 na estrada. Mas tem que andar de forma muito tranquila com esse carro para conseguir seus 15 km por litro, vamos dizer assim. Mas é um carro bem equipado, muito confortável, padrão Fiat de acabamento, um acabamento muito bom nessa versão de Venture, que é a top de linha, tem ali uma boa qualidade dos materiais empregados, além dos plásticos, tecidos de bancos, foros de porta, assim como também ela é muito bem equipada. Já vinha com direção hidráulica, vida elétrica nas quatro portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado e farol de neblina. O único ponto de atenção que podemos dizer desse carro, além do consumo, que pode ser um pouco elevado, é com relação a peças de acabamento externo, que nessa versão de Venture, ela usa ali muitos apliques plásticos, para-choques, para-lamas, e são um pouco mais difíceis de encontrar, ainda mais num carro desse ano. E quando são encontrados, são mais caros. Então, em caso de colisão, pode ser que você vai ter um custo mais elevado. E outro detalhe importante também, se você for comprar um carro desse, exija a chave reserva, que, nesse caso, utilizava duas chaves reservas, uma azul, padrão Fiat da época, e uma vermelha. É com essa chave vermelha, que ela é chamada na época de chave mestre, que você vai poder fazer uma cópia de uma chave para o seu veículo, se você precisar, se você perder a chave azul, que utiliza ali normalmente, é com a vermelha que você vai fazer a cópia. Então, fique atento com esse detalhe, exija a chave vermelha. Quarto da lista, vamos de Chevrolet agora. Corsa Classic, na versão Life, mas com motor 1.6, 8 válvulas. Flex, agora vamos falar aqui do primeiro Flex da lista, câmbio manual, ano 2006. Esse carro aqui na FIPE, ele está em R$ 17.350, mas na tabela KBB, ele está em R$ 14.699, um carro que está sendo negociado, em média, bem abaixo da FIPE, porque ele é nessa versão Life, que é a versão de entrada. Então, todos os equipamentos delas são opcionais. Por isso, talvez, esse carro está sendo um pouco desvalorizado, porque hoje em dia ninguém quer pegar um carro assim, sem equipamentos, né? Todo mundo quer um carro mais completinho. Então, talvez por isso, um carro desse seja uma opção interessante, se você não faz questão de muitos opcionais. Mas, falando aqui do motor GM Família 1, bem conhecido aí da marca, motor de fácil manutenção, peças baratas, encontra peças com facilidade ainda, ele gera 92 cavalos e 13 quilos de torque, mas é um carro bem leve, pesa 983 quilos, então ele dá uma relação de peso potência de 10.7 quilos por cavalo, uma relação muito boa, o carro tem um desempenho muito legal com esse motor 1.6. O 1.0 já era bem espertinho pelo porte do carro, o 1.6 então ele se sai melhor ainda. E o conjunto aqui mecânico, também bem simples, utiliza suspensão na dianteira do tipo McPherson, eixo de torção na traseira, sistema de freios na dianteira do tipo disco ventilado, na traseira a tambor, então também sem susto, para um uso urbano, você encontra vagas com facilidade, é um carro leve e é um carro bem econômico. Ele faz na cidade 11.1 km por litro, abastecido com gasolina, e na estrada 15 km por litro. Um dos grandes responsáveis por isso é o peso muito baixo, aliado ao motor com desempenho legal. Você vai manter ele todo o tempo só encostando o pé no acelerador e consegue manter velocidades de cruzeiro com ele tranquilamente. E também uma das grandes vantagens desse veículo é o porta-malas, que é de 390 litros para um sedã compacto. Ele está muito bem de porta-malas, dá para levar bagagens ali com tranquilidade nesse carro. Medidas de pneus aqui, 1.65, 70, 13, pneus baratos, e como eu disse, ele não é tão bem equipado. Tudo o que vem aqui nele era como opcional. Ele conta com direção hidráulica, vidro elétrico nas duas portas dianteiras, travas elétricas, ar-condicionado, farol e lanterna de neblina. Então é um carro que se você quer ele bem completinho, vai ter que procurar com um pouco mais de calma, porque geralmente nessa versão Life as pessoas estavam comprando ali pensando mais no custo-benefício, então já comprava ele novo com poucos equipamentos. Talvez seria interessante pensar na versão Super ou na versão Spirit, que vem mais completa já de fábrica, porém o preço é um pouco mais elevado. O único ponto de atenção que eu diria nesse carro é com relação à estabilidade. Ele é um carro muito leve e utiliza pneus mais finos, então a 100, 110 km por hora aí em rodovias que permitam, esse carro já começa a abalançar um pouco mais a carroceria, ele não é tão estável. Então se for pensar para viagens, talvez não seja a melhor opção aqui dessa lista. Mas para o circuito urbano, para o trabalho, um carro para você não ter dor de cabeça e gastar pouco dinheiro para manter é uma excelente opção. E vamos falar do próximo carro agora? Mas antes, para você que gosta de cuidar do seu carro, gosta de comprar produtos de qualidade para cuidar da beleza dele, da estética automotiva, eu vou deixar o meu link de afiliado aqui na descrição para você comprar os melhores produtos com os melhores preços em site confiável para você fazer a melhor compra. Para você também que está pensando em colocar acessórios no seu carro, dar uma incrementada no visual, lá também tem várias opções interessantes. Então comprando com o meu link de afiliado, você vai estar contribuindo e ajudando no crescimento do nosso canal. Fechou? Quinto da lista, vamos falar agora dos carros voltados para o lazer, carros mais ali para viagens, carros mais confortáveis, mais bem equipados. Vamos falar aqui de Honda, a Honda Civic. Na versão EX, com motor 1.6, 16 válvulas, gasolina, câmbio manual de 5 marchas, ano 1999. Tabela FIP desse carro tem R$ 14.301,00. Já a KBB é um pouco abaixo, R$ 13.930,00. E esse carro usa o motor D16Y8, motor bem conhecido da Honda, motor que gera 127 cv e 14.8 kg de torque. É um carro que pesa 1.138 kg, então ele tem uma relação de peso e potência muito boa, de 9 kg por cavalo. É um carro que tem um desempenho muito bom para viagens. Mesmo se estiver com 4, 5 pessoas, portar malas carregado, ele vai ter um desempenho legal. O sistema de suspensão dele aqui já é um pouco diferente. É uma suspensão mais voltada para eficiência, mais voltada para estabilidade. Ele usa duplo A nas quatro rodas. Então, suspensão independente tem a sua vantagem de ser uma suspensão mais segura, porém ela cobra seu preço na hora da manutenção. Buchas ali de bandeja, buchas dos braços oscilantes dela ali, são mais caros do que em sistemas mais convencionais, como o eixo de torção, por exemplo. Sistema de freios na dianteira é do tipo disco ventilado e na traseira a tambor. Porta malas de 337 litros, olha só, para um sedã que é considerado médio, tem um porta malas menor que um sedã compacto, como acabamos de falar aí do Corsa Classic. Pneus aí usa medidas 185, 65, 14, pneus aí também bem comuns no mercado, pneus que você encontra com preço razoável. E é um carro bem equipado, né? Essa versão EX, que é a top de linha do Civic na época, já conta com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas quatro portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, roda de liga leve, ar-condicionado e sistema de som de CD, que era o padrão para a época, né? Mas falando mais um pouco da parte mecânica, um motor bem resistente, confiável. Um carro desse, mesmo com alta quilometragem, dá para encontrar em condições bem melhores do que outros aí da mesma época. É um motor que ainda utilizava correia dentada, então fique atento com a troca preventiva e também utiliza tuchos mecânicos. Então esse motor, como todo motor Honda aí de época e mais novos, exige a regulagem preventiva periódica da folga de válvulas. Sexto da lista, vamos falar aqui agora de Fiat, estilo 1.88 válvulas, gasolina, câmbio manual, ano 2003. E a tabela FIP dele tem R$ 17.104, porém um carro que geralmente é negociado abaixo da FIP. Preços médios aí, segundo a KBB, estão em R$ 14.196. Então, um carro que se você procurar com calma, dá para encontrar aí abaixo dos R$ 15.000, em bom estado de conservação. Ele usa um motor GM Família 1, 103 cavalos, apenas a gasolina, e 17 kg de torque. Ele pesa 1.195 kg, então a relação de peso e potência aqui é de 11,6 kg por cavalo. Não tem um desempenho muito bom, um desempenho mediano. Por causa do peso dele aí. Mas, falando aqui de configuração mecânica, ele usa suspensão dianteira do tipo McPherson, traseira é eixo de torção, suspensão tranquila de manter, de mexer, peças mais baratas que em sistemas mais complexos, freios a disco na frente do tipo ventilados, na traseira tipo tambor. É um hatch médio, porta-malas de 380 litros, porta-malas adequado para um carro desse tamanho. Os pneus aqui que podem ser um pouco mais caros, porque a medida aqui é 1.9565-15. Era um carro de proposta um pouco mais esportiva aí na época, então já utilizava rodas um pouco maiores. Consumo dele na cidade está em 8.8 km por litro, na estrada 12.5. E como equipamentos, esse carro estreou no Brasil o sistema de direção elétrica, muito boa, que variava ali a assistência, de acordo com a velocidade, e ainda contava com o botão seat, que ficava ali no console central, para você pressioná-lo em velocidades muito baixas ali, abaixo de 10 km por hora, para facilitar ainda mais na hora de fazer a baliza. A direção desse carro ficava muito leve para fazer balizas. Porém, quando você saía da vaga, passava de 10 km por hora, automaticamente a assistência voltava ao padrão normal. E além disso, a coluna de direção podia ser ajustada em altura. E os outros equipamentos disponíveis aqui são vidro elétrico nas quatro portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, ar-condicionado com porta-luvas e refrigerado, lanterna de neblina. Então, um carrinho bem equipado aí para o ano, para o porte dele. E além disso, o sistema de som dele também era bem mais completo que outros carros aí do mesmo ano. CD com MP3, disqueteira e Bluetooth. Se eu não me engano, também foi o primeiro carro com som Bluetooth aí no Brasil. E também contava com airbag duplo no sistema de segurança. Então, um carro muito bem equipado. Claro que alguns desses equipamentos vinham como opcionais, mas agora, pegando um carro desse aí, usado, você pode procurar com calma que você encontra ele com todos esses equipamentos aí, que seria uma ótima escolha. Parte mecânica aí, sem segredos, motor GM família 1, peças baratas, manutenção tranquila. Fique atento apenas com aqueles defeitinhos crônicos ali da linha GM. Esse carro apresenta vazamento ali na tampa de válvulas, na junta da tampa, que precisa ser trocada. Isso aí é crônico de todo o motor GM, família 1, família 2. Questão também da direção elétrica, que era uma tecnologia muito boa, mas ela vinha com o seu preço também. A manutenção dela é mais cara, peças mais difíceis de serem encontradas, mas, de toda forma, um carro muito bom de se pensar nessa configuração aí. 1.8, motor GM, 8 válvulas, e com câmbio manual, sim, é uma boa opção de compra. De todas as versões do estilo, é a mais tranquila de manter. Sétimo da lista, vamos voltar aqui na Volkswagen. Santana, não poderia deixar de falar de um desses aqui na lista, não é verdade? Motor 2.0 MI, a gasolina, câmbio manual, ano 2000. Tabela FIP, 14.833 reais. Tabela KBB, 13.258 reais. Um carro também, com preços ali, honestos, abaixo dos 15 mil. É claro que, você vai encontrar, anúncios desse carro, de 20, 25, 30 mil, dependendo do estado de conservação da quilometragem, mas eu estou falando aqui de carros do dia a dia, carros utilizados ali em uma média de 10 mil quilômetros rodados por ano, um carro desse aí talvez já está aí com seus 180 mil, 200 mil quilômetros, vai depender muito, não é? Então, mesmo assim, um carro que, se tiver bem cuidado, é sim uma excelente opção de compra, porque ele utiliza um motor AP muito robusto, que roda uma alta quilometragem sem dar problemas. Aqui, esse motor, ele gera 114 cavalos e 17,5 kg de torque. Motor bem torcudo, biela comprida, então, um motor muito bom aí, questão de ultrapassagens, retomadas de velocidade, arrancadas, um motor que gera muito torque, muito poder de reação nesse carro. É um carro que pesa 1095 kg, um carro bem leve, mesmo se tratando de um sedã médio, então a relação de peso potência aqui é de 9,6 kg por cavalo. Sistema de suspensão simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, sistema de freios, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira, manutenção baratíssima nesse carro. Peças desses carros aí em geral são bem baratas na parte aí mecânica. Câmbio, suspensão, freios, motor, tudo muito barato. Pneus aqui, ele usa medidas 195, 5,60, 14, consumo, na cidade, 9,1 km por litro, na estrada, 3,5, consumo muito bom. Esse carro aí na estrada dá para fazer com ele 3, 14 km por litro tranquilamente e bem equipado até, se for comparar com alguns concorrentes. Direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas quatro portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, roda de liga leve, ar-condicionado, farol e lanterna de neblina. E além disso, podia vir equipado com um sonzinho original de fábrica, que poderia ser o de fita cassete ou som de CD. O único porém desse carro que eu digo é com relação à plataforma, que é uma plataforma muito antiga. É a mesma desde o primeiro Santana lá de 84. Então, não é dos mais estáveis na estrada, se for comparar com os concorrentes. É um projeto mais antigo, podem aparecer trincas ali na parede de corta-fogo. Esse carro também tem alguns relatos de infiltração no porta-malas. Fique atento com esse detalhe. Se for olhar um carro desse, já abre o porta-malas, levanta o carpete, tira o estepe, vê ali se não tem marcas de ferrugem, se não tem ali umidade, que pode ser um indício que esse carro já está entrando umidade, entrando água ali para dentro do porta-malas. Mas, no geral, é um carro muito bom, muito procurado, um carro mais querido dos taxistas da época, um carro bem econômico, resistente, confiável, uma boa opção de compra. Oitavo da lista, vamos de Chevrolet aqui, Astra Sedan, GLS, com motor 2.08 válvulas, gasolina e câmbio manual, ano 2000 também, mesmo ano do Santana. Na tabela FIP, ele está em R$ 15.489,00. Já na KBB, R$ 13.545,00. Então, o carro, também negociado, é abaixo da tabela FIP, em média. E aqui, já estamos falando de um motor GM família 2, de 112 cavalos e 17.3 kg de torque. Já não é aquele motor tão torcudo quanto o Santana, ele é um pouquinho menos torcudo, até porque a configuração é diferente. Ele é um motor quadrado, ou seja, tanto o diâmetro de pistão quanto o curso de biela é a mesma medida. Então, o motor mais equilibrado, o motor que gira mais um pouco, tem um torque adequado, então, ele se sai melhor em qualquer situação. Mas, esse Astra Sedan é um carro que pesa 1.130 kg, então, a relação de peso potência aqui fica em 10.1 kg por cavalo. Parte aí, mecânica também, sem segredo, sem susto, motor GM família 2, bem resistente, bem confiável, da mesma forma que a linha AP da Volkswagen. Probleminhas crônicos aí, com relação a vazamento na tampa de válvulas ali, também tem que trocar a junta, sempre acontece isso nesses motores. Não é dos mais econômicos, dados de consumo aqui, na cidade ele faz 9.5 km por litro e na estrada 13.6. Na realidade, ele vai fazer isso mesmo, 13, 14 no máximo. Muito difícil fazer 14, um carro desse, carro GM, mais pesado, os carros geralmente em médias aí, pouco que você pisar, ele já vai cair ali para 11, 12 km por litro na estrada. Mas ele te compensa muito em conforto, em qualidade dos materiais empregados, é um carro que tem ali acabamento todo em soft touch no painel, bancos em veludo, forro de porta também de boa qualidade. É um carro bem equipado, conta com direção eletro-hidráulica, que é muito boa também para a época, mas custo de manutenção um pouco mais elevado, para pegar um desse com direção hidráulica só de 2002 para cima, então teria que desembolsar um pouco mais de valor, mas a direção eletro-hidráulica funcionando direitinho é muito boa também. Além disso, a coluna de direção é ajustável em altura e profundidade, então uma vantagem também muito boa. Além disso, em equipamentos aqui, vidro elétrico nas quatro portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, farol e lanterna de neblina e som de CD. E se você pensa que a lista acabou, para quem fica até o final, sempre tem um bônus aqui nos vídeos do canal, tá? Então vamos para o último aqui da nossa lista, continuamos de Chevrolet, mas agora vamos falar de Vectra, na versão GLS com motor 2.28 válvulas, gasolina, câmbio manual, ano 2000, e já é o Vectra B depois do facelift. E o preço dele aqui na FIPE está em R$16.222, mas na tabela KBB R$13.484, então se você procurar com calma, dá para encontrar um carro desse na faixa dos R$15.000, mas como eu disse, um carro honesto, um carro de uso ali, condizente com o ano dele, né? Se for um carro mais conservado, um carro de garagem, Vamos dizer assim, com baixa quilometragem, muito bem cuidado, você vai encontrar carros desse com um preço mais elevado, mas um carrinho desse aí revisadinho, mecânica em dia, funilaria também em dia, tudo em ordem aí, é uma excelente opção de compra para o conforto, para viagens, um carro para você ter mais segurança, estabilidade, um carro com mais desempenho, esse motor GM família 2, ele aqui gera 123 cavalos, né? É o 2.2, e 19.4 kg de torque, motor bem torcudo, com desempenho muito bom, mas o Vectra é um carro mais pesado, ele pesa 1.265 kg, então a relação de peso-potência dele fica em 10.3 kg por cavalo, ele vai ter um desempenho ali próximo do Astra 2.0, mas ele ganha muito em estabilidade, o sistema de suspensão dele é a dianteira McPherson, mas a traseira é Multilink ou Multibraços, ela tem uma manutenção mais cara, as buchas são mais caras, exige alinhamento na parte traseira, porém, ela entrega muito em estabilidade, em confiança na hora de fazer as curvas, em segurança. Sistema de freios aqui, discos dianteiros, ventilados e tambor na traseira, mas esse carro também, ele tem uma grande vantagem em porta-malas, 500 litros, um porta-malas gigante, e os pneus aqui utilizam medidas 1.85 e 7014, pneus com medidas aí no preço bem razoável, se for considerar a categoria desse carro. Agora, o consumo é elevado, não tem jeito, ainda mais esse motor 2.2. Na cidade, ele faz 8.2 km por litro, já na estrada, 11.6. E realmente, não dá para esperar um consumo muito melhor, andando de forma tranquila, dá para fazer ali uns 12, 13, com esse câmbio manual de 5 marchas, dá para ter uma média dessa, mas tem que andar de forma muito razoável com esse carro para poder conseguir uma média legal. Mas, novamente, em benefícios, ele te retorna muito em equipamentos, em qualidade construtiva, painel todo em soft touch, materiais emborrachados de boa qualidade, bancos com material muito bom, agradável, em veludo, forros de porta da mesma forma, e a lista de equipamentos dele também é bem extensa. Direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas quatro portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital automático, com refrigeração no porta-luvas e farol e lanterna de neblina. Além disso, ele vinha com um som de CD de fábrica e ainda vinha com a disqueteira no porta-malas, que dava para colocar até seis CDs. Então, um carro muito bom de se pensar, se você quer um desempenho um pouco melhor e um consumo um pouco melhor também, dá para pensar no 16 válvulas, mas aí já teria que colocar um pouco mais de dinheiro aí nisso, porque já é um carro que dá para pegar aí às vezes nos 17, 18 mil reais, nas mesmas condições desse aí. Ou então, partir para um pouco mais antigo, antes do facelift, ali um 98, 99, com o motor já 2.2, 16 válvulas, dá também para pegar aí dentro dos 15 mil reais um carro mais honesto ali do dia a dia, né? Mas e você, qual desses aí dessa lista você compraria? Ficou faltando algum que você acha que seria interessante de colocar nessa lista? Deixa aí nos comentários para a gente. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir o final à playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato de melhores carros até tal valor, tem aí para várias faixas de preço que você estiver procurando, pesquisando, então vai lá dar uma olhada que está legal e está bacana. E é isso aí, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.